Temos a Thaís que é a esposa do Pedro Leonardo. Thaís hoje foi no salão fazer mais uma manutenção no corte do cabelo, fazer todo um tratamento para deixar o cabelo todo bonito como ela gosta e ficou muito bonito mesmo. Ela mostrou o resultado claro. A Thaís também está organizando o aniversário da filha dela, a Maria Sofia, que vai completar 12 anos no dia 7 de maio. Está muito pertinho e a Thaís já está organizando toda a festa. Bom dia! Gente, ontem eu comentei com a decoradora da festa da Maria Sofia, que é a Bia lá do Bem do Lado, que essa época do ano não costuma chover. São Pedro, fazer o download do aplicativo de novo aí, do aplicativo de sol, dias azuis, invernais, né? Né? Porque vou fazer uma festa para a Maria Sofia muito legal, que no começo do ano a gente combinou com a Bia e vai ser muito legal, só que não pode chover. E a Thaís fez uma super hidratação para manter a cor dos cabelos. Essa cor loira super bonita que ficou e ela vai mostrar agora o resultado do seu cabelo poderoso, porque ficou muito bonito. Nós temos um cabelo? Nós temos um cabelo. Um cabelo em dia de chuva. Eu queria que ficasse assim intacto forever. Diego arrasou, Letícia arrasou no corte, no loiro e na finalização. Sabe assim, um cabelo que nasceu para ficar comigo? Nasceu. Me aguentem, me aguentem. No corte. Gente, eu invento, mas eu amo essa minha invenção. Estou aqui fechando as coisas do aniversário da Mafifi. Vem coisa legal por aí, bem pertinente à idade dela. Ela está muito feliz, está super animada e eu vou mostrar um pouquinho. Um spoiler. Posso? Acho que eu posso. E a Thaís está super feliz e empolgada com a festa de 12 anos da filha Maria Sofia. E a Maria Sofia, gente, em breve, 7 de maio, terá uma grande festa de aniversário que a mamãe está preparando. Thaís falou sobre a festa. Eu tenho uma pré-adolescente em casa e dia 7 de maio agora isso vai se tornar oficial. Eu entrei super na vibe de fazer uma festa meio em transição, sabe? Então, a festa vai começar de dia, ela vai terminar de noite, num horário para eles. Vai ter toda a supervisão de adulto, vão ter brincadeiras e vai também ter a baladinha. E a gente está super empolgada. A gente se empolga. E a Sabrina, que já faz os meus convites da Catavento, ela, assim, leu super a minha ideia. A Bia já veio fazer também, ainda bem bolado aqui, a avaliação do lugar, né? A visita técnica. Vão ter muitas atividades bacanas para eles. Ai, vai ser muito gostoso. Estou bem empolgada, assim. Estou emocionada que eu já vou ter uma filha pré-adolescente. Estou emocionada que eu já vou ter uma filha pré-adolescente.